Eu o que quero é tomar Não me canso de tomar Roca Big, Surf Rock e Punk É o show da banda venezuelana Los Mentas No palcos da vida desta semana E a nova geração do rock gaúcho Com a banda O Coringa de Nuvombur Falcos da vida neste sábado à meia-noite